Sou isento de imposto de renda, eu tenho que declarar os meus investimentos? Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imposto de renda, mas antes da gente começar o conteúdo, quero pedir a sua colaboração, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botão abaixo e também ativa os sininhos da notificação. E no final do vídeo, se esse vídeo foi relevante pra você, você deixa o seu like, combinado? Bom pessoal, a pergunta é, mesmo eu sendo isento de imposto de renda, eu tenho que declarar os meus investimentos? Existem dois pontos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro deles é o fato da isenção do imposto de renda, ou seja, se você tem o seu limite de pagamento, se você recebe até um limite que a Receita Federal impôs, você está isento de fazer a declaração do imposto de renda. Lembrando que existem alguns outros tópicos também. Vou deixar aqui na descrição um link pra você, que você possa acessar e entender quais são todos esses tópicos. Mas o principal deles é esse. E existe também a questão da dispensa, ou seja, você é isento de declaração de imposto de renda e também existe a dispensa. Se você não faz parte de nenhuma empresa, se você não comprou nenhuma ação dentro do ano fiscal. Mas lembrando que, se você tem investimentos em renda fixa e também alguns bens, por exemplo, carro, casa, que somados passam o valor de 300 mil reais, mesmo você sendo isento da declaração do imposto de renda, você não é dispensado, ou seja, você tem que declarar o imposto de renda. Mas se você tem os seus investimentos, os seus bens e não chega a um montante de 300 mil reais dentro do ano fiscal, você não precisa fazer a declaração do imposto de renda. Mas lembrando que, mesmo você sendo isento da declaração do imposto de renda, se você comprar uma ação sequer, você já vai precisar fazer essa declaração. Por mais que você seja isento, você agora não é dispensado de fazer a declaração do imposto de renda. Se você está começando agora no mundo dos investimentos e está com medo de ter que fazer a declaração do imposto de renda, se você não entra nesses tópicos que eu te falei agora no vídeo, você não precisa de fazer a sua declaração. Lembrando que, na renda fixa, Tesouro Direto, CDBs, por um exemplo, são todos tributados pelo imposto de renda. Ou seja, você vai ter que pagar o imposto de renda conforme a tabela regressiva de imposto de renda, que a alíquota vai desde 22,5% até 15%, conforme o período que você vai deixar esse dinheiro aplicado. E essa tributação é uma tributação feita na fonte, você não precisa de se preocupar. Ou seja, quando você for sacar esse dinheiro, vai ser tributado diretamente na fonte, vai ser tributado diretamente no seu investimento. Então, se você tem medo de começar a investir por causa do imposto de renda, por causa de declarar o imposto de renda, tire isso da sua cabeça. E quando você precisar declarar o seu imposto de renda, tenho certeza que você vai estar ganhando muito dinheiro, seus investimentos vão estar indo super bem e vão estar acima de 300 mil reais. Assim eu espero. Você ficou com alguma dúvida nesse vídeo? Tem alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ter a sua opinião aqui no canal. Vou ler todas, vou responder todas. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você também não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. É super fácil, super simples e também ativa os sininhos da notificação. Espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor para você. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho